Olá, boa noite para todos que nos acompanham pelo portal EBC, pelas rádios MEC e Nacional e também pela TV Brasil. Eu sou a Karina Cardoso e começa agora o Caiu no Enem, um programa feito para você que quer ficar por dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem foi aplicado neste final de semana para mais de 7 milhões de inscritos em todo o país. Os candidatos enfrentaram uma maratona de dois dias, no total de 10 horas de prova. Tudo isso para conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Aqui nos nossos estúdios em Brasília, a gente conversa com professores que são craques no assunto. E eles vão comentar as principais questões da prova de hoje. Você participe desse bate-papo enviando a sua dúvida ou seu comentário pelo Facebook ou pelo Twitter. É BC na rede. Aí não esquece de mandar a hashtag Enem dia 2. Domingo é dia de falar das provas de matemática e de linguagens e também da temida redação. Hoje os candidatos responderam a 45 questões de matemática e 45 questões de linguagens, já contando as questões de língua estrangeira. Tudo isso, mas a redação não é mole, né? Mais tarde, o professor Marcelo Freire e a professora Zaira vão estar aqui no estúdio para comentar o tema da redação de hoje, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Bom, mas agora eu estou curiosa para saber o que o pessoal achou da prova de matemática. Vamos conferir? Matemática nunca foi a minha alegria, né? Eu não gostei muito, não. Tentei responder, mas já estava bem difícil, estava complicado. Matemática foi tranquilo. Matemática, difícil, muito difícil. Fui fazendo as questões que eu mais sabia. Eles colocaram as questões, assim, que você nunca vai imaginar que é de matemática, né? Parada com vários temas diversificados e achei bem interessante. As 15 primeiras questões estava tranquilo, depois começou a ficar mais aprofundado no tema de ensino médio mesmo. Eu achei que estava boa de fazer, não estava tão difícil. Mais ou menos, foi um pouco difícil. Demorei mais do que ontem, né? Mas foi tranquilo. Estava tranquilo. Comparado à prova de ontem, eu achei até hoje mais fácil. Pois é, né? Deu para ver que matemática é uma matéria que divide mesmo os estudantes. Tem sempre aqueles que amam e também aqueles que odeiam. Mas até você que não gosta, viu, muito de números, vai se ligar no papo agora, porque eu recebo aqui no estúdio o professor Gustavo Candeia e também o professor Domingão Fonteneles. E eles comentam, claro, as questões de matemática mais polêmicas da prova de hoje. Boa noite, professores. Tudo bem? Boa noite, Karina. Sejam bem-vindos ao Caio no Enem. Muito obrigado. E agora eu quero saber, a gente vê que sempre matemática é uma prova que causa opiniões diversas, né? Pelo que a gente pôde ver aí no nosso vídeo. Na opinião de vocês, o que falar da prova de matemática deste ano? Começando aqui pelo professor Gustavo. Em geral, a prova este ano foi bastante inovadora em relação ao conteúdo. Teve questões teóricas que a gente não via nas últimas provas do Enem. E, em geral, a gente espera que vai ser igual ou com pequenas mudanças. Mas foi uma mudança significativa, né? Trazendo questões sobre funções trigonométricas que tinha tempo que não caía. Questão sobre logaritmo. Além das questões clássicas sobre geometria espacial e outros assuntos que a prova cobra com mais frequência. E, poxa, muitos jovens falando que ela foi difícil, né? Assim, talvez dividindo, uns falando que a prova foi fácil, outros falando que ela foi mais difícil. Mas, em geral, assim, essa prova teve um nível mais elevado do que a prova do ano passado. E se a gente olhar historicamente as provas do Enem, esse nível em relação à teoria, ele vem subindo consideravelmente. Isso, de certa forma, privilegia aquele bom aluno, o aluno que estuda além, ele quer cobrir a parte teórica da matéria. E ele está antenado com essas questões do dia a dia, interdisciplinaridade. Esse é o aluno que se deu melhor, com certeza. Com certeza. Ele, assim, teve mais bagagem, assim, para fazer essa prova com bastante tranquilidade, talvez. Professor Domingos, compartilha aí a opinião. Sim, com certeza. Quando a gente ouve a opinião dos alunos, né? Aquela velha história da matemática, a disciplina dos amores e temores. E a prova de matemática do Enem, ela traz muito a situação do dia a dia, para muitas situações que a gente vê na prova, que é o que explica aquele aluno falando, nem parece que é matemática, porque traz a ideia da matemática conceitual, da matemática das fórmulas, dos cálculos. E a prova teve questões com esse nível, mas teve questões relacionadas a uma leitura, a uma interpretação. Isso é importante. Quando o aluno fala que é difícil, é bom lembrar que a proposta é que tenha questões médias, fáceis, difíceis. A parte de probabilidade que foi abordada aqui em muitas questões, teve as questões mais imediatas, as questões mais exigentes, variando aí o nível da questão. Mas essa proximidade com o dia a dia é um ganho para ver a matemática realmente no cotidiano. Isso é importante nessa prova. Nas nossas redes sociais, muita gente falando que esse ano teve mais cálculo do que o esperado. Uma realidade mesmo? Realidade. Por ser uma prova que não permite o uso da calculadora, e uma coisa que a gente fala muito em sala de aula é isso, né? Que o aluno tem que ter agilidade. Mas realmente, o tanto de conta que tinha que fazer em muitas questões, para quem não tem muita habilidade, comprometeu o tempo de prova, com certeza. Com certeza. Agora, a gente pôde observar também muitas questões trazendo o tema volume, né? Que é uma coisa que chamou a atenção também dos candidatos. Nós até temos um VT, que a gente prepara para passar, que é de um candidato que apresentou realmente essa dificuldade em relação ao volume. Vamos assistir. Matemática foi muito a respeito de volume. Algumas coisas que eu já não lembrava mais tão bem. Aí isso foi mais complicado. Pode ter causado aí realmente um problema, não só para esse candidato, mas para os demais? Em geral, a geometria espacial, essa questão de cálculo de volumes, ela é até esperada pelos professores, pelos alunos. Na prova, a gente já se programa, já se prepara, contando que é como certo esse conteúdo. Talvez esse jovem que falou que a geometria espacial tinha tempo que ele não estudava, talvez ele não se preparou com afinco para a prova. Mas a geometria espacial, ela não vem como surpresa, apesar de ter uma boa quantidade de itens. Isso já é bem esperado da prova e quase que um padrão do Enem. Ou seja, quem se baseou nas provas passadas conseguiu resolver com mais tranquilidade. Conseguiu. Maravilha. O que mais, professor, que a gente pode citar? Alguma questão que chamou a atenção de forma diferente, que possa ter um peso maior nessa? O que me chamou a atenção foi, dentro da proposta da competência 1, da matemática, duas questões envolvendo cálculos de máximo divisor comum. Algo que já não era muito cobrado, está dentro da proposta, está na previsão lá da competência diária 1, conhecimentos numéricos, mas na série histórica das provas não vinha aparecendo. E numa mesma prova, duas questões com essa abordagem eu achei um pouco surpreendente. Quem não estava muito ligado a isso pode não ter percebido. Já teve um braum maior de dificuldade. E agora, em relação à análise de gráfico, que é uma coisa que cai muito no Enem, algumas pessoas gostam porque acabam tendo facilidade, mais do que o cálculo, mas teve uma questão que trouxe até imagem. Nós temos aí a imagem do aluguel de carro e a imagem da empresa de telefonia. Eu queria que vocês explicassem essa questão. E lembrando que a gente está também para o rádio, então o pessoal não vai conseguir ver a nossa imagem aí, se vocês pudessem descrever o que se trata aí dessa questão. Essa questão... Assim, é uma questão que aparentemente tem dois gráficos, um sendo de uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau, e um outro gráfico, que é uma linha curva, e essas duas linhas bem marcadas por pontos. Uma linha que o autor chamou de uma curva P, e a outra ele chamou de Q. Tem um pequeno texto para o ouvinte, ele só fala que existem diversas locadoras de veículos permitindo a concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Ele fala que tem duas locadoras, P e Q, e fala do valor da diária dos carros, dependendo da distância percorrida, conforme os gráficos. Nessas questões de gráficos, o que é clássico, o que o bom aluno faz, ele olha para os eixos, o nome dos eixos. No eixo horizontal tem a distância percorrida, e no eixo vertical tem o valor da diária. E com base nesses eixos, ele consegue observar em qual período, em qual distância percorrida ele tem a melhor escolha. Aí a pergunta do autor é bem simples, ele fala o valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P. Então, basta que ele olhe para o eixo vertical em relação ao valor pago e procure o gráfico que está abaixo, um gráfico superior e outro gráfico no inferior. Acha que essa questão pode ter causado um pouco de desconforto aí para o pessoal? Não, assim, dependendo da ordem que a pessoa pegou a prova, essa questão está no início da prova, quando a pessoa se depara com ordem de questões, onde as primeiras são mais fáceis, ela ganha até mais confiança. Essa é uma questão gráfica que não tem grande dificuldade, de certa forma, dá confiança para a resolução das questões seguintes da prova. Teve até um comentário ali do estudante dizendo que as 15 primeiras ele achou fácil. Aí depois o grau de dificuldade aumentou. Vocês conseguiram verificar também esse crescimento na prova? Isso acaba variando pelos cadernos, né? Mas também da habilidade que o aluno tem, da afinidade que ele tem com esse ou com aquele conteúdo, mas o nível das questões vieram realmente num gradativo. Médio, fácil e difícil. Não necessariamente na ordem das questões na prova. O aluno que pegou um caderno com uma afinidade maior deve ter achado as primeiras questões realmente mais fáceis. Isso já dá uma sensação de alívio, né? Quando o aluno consegue fazer bem as primeiras, parece que fica até ganhando a confiança, né? Verdade, verdade. Maravilha. E o que a gente pode falar de logaritmos, né? Caiu o log e isso trouxe também um pouco de surpresa na prova desse ano. Com certeza. Eu acho que desde o ano de 2009, quando o Enem tem esse modelo, tem essa nova roupagem, se eu não me engano foi no ano de 2011 ou 2012 que teve um item sobre função logarítmica. Tinha um item sobre logaritmo que era até mais tranquilo, de certa forma privilegiando ou cobrando só a definição básica de logaritmo. Nesse ano, a questão sobre log já foi mais elaborada. Eu creio que para o bom aluno, aquele que estudou, ele tenha achado essa questão uma das mais rebuscadas da prova, uma das mais difíceis, com um pouco mais de trabalho. E porque não era algo tão comum na prova do Enem. Uma surpresa não muito boa diante do que o Enem vem propondo. É uma questão muito específica, exigindo um conhecimento algébrico muito próprio da ferramenta dos logaritmos, sendo que a proposta é isso sendo aplicado em situações do dia a dia, como já aconteceu com abalo sísmico, como pode acontecer com soluções no PH. Tem muitas situações práticas do uso da ferramenta do logaritmo para vir uma questão tão específica algebricamente falando. Não é uma boa surpresa, não, na minha opinião, diante da proposta da prova. Maravilha. Professor, também os alunos comentaram muito nas redes sociais sobre trigonometria. E eu acho que entra também essa mesma questão dos logaritmos, né? Trouxe também essa surpresa de forma igual. Acho que, diferentemente do log, em relação à trigonometria, pelo menos foi uma questão, assim, melhor contextualizada com a situação da plantação, que é corriqueira, que na vida real é assim, determinado mês é melhor para determinado tipo de plantio, e ela foi bem melhor contextualizada, pelo menos na nossa visão, acho que o Domingo também concorda. Um texto base que trouxe uma noção maior para o aluno. Com certeza. E a aplicação, a abordagem, o questionamento é de uma situação, problema, que traz uma aplicação interessante para aquele contexto. Não é como a outra questão, que é identificar uma expressão simplesmente dentro da matemática quase que matemática pura. Perfeito. Nós comentamos da geometria espacial, né? Que caiu, ocupou uma parte significativa aí da prova, e tem um estudante aqui que teve uma dúvida em relação àquela questão da quadra de basquete, que é a proporção... Enfim, a gente tem imagem aí também, eu acho, dessa quadra de basquete. Professor, eu queria até que você falasse melhor. Estamos aí na imagem, para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. São duas quadras, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa imagem e mostrasse como seria a resolução correta aí dessa questão. Essa questão, assim, o autor da questão, apesar dele ter contextualizado, ter usado a quadra de basquete, ele... O fim dela, assim, a finalidade dessa questão é explorar a geometria plana. E o aluno teria que saber calcular a área de um trapézio, que de certa forma é simples, ele poderia completar áreas, né? Partindo de um retângulo e olhando dois triângulos. E depois tinha um cálculo de uma área de um retângulo. Aquela área que era o trapézio passa para um retângulo. E o autor da questão, ele queria que o aluno tivesse a capacidade de ver o aumento numa unidade de medida, que nesse caso, a medida, as respostas estavam em centímetros quadrados. E além do cálculo da área, esse aluno teria que saber, ou se ele calculou usando centímetros ou calculando metros, fazer uma determinada transformação de unidade. Mas, em geral, também é uma questão bem bacana, assim, ela é bem bolada, assim, ela é bem dinâmica, traz o aluno, assim, para uma realidade do esporte, uma coisa que ele está vendo ali corriqueiramente, e cobra, além disso, noções de geometria plana. Assim, eu acho que é uma questão bem bacana, uma questão legal. O Enem faz muita associação, né, professores com o cotidiano. Inclusive, na matemática, às vezes, muita gente tem dificuldade de entender a matemática, mas quando consegue associá-la ao dia a dia, torna-se mais fácil. Acaba sendo uma facilidade o fato do Enem, as provas, estarem sempre empenhadas em fazer alguma relação com o cotidiano? Acaba, e acaba sendo um diferencial que a pessoa já tem de experiência do dia a dia. A gente pega questões, inclusive de provas anteriores, que o simples fato da pessoa já ter vivido algo parecido com aquilo que a questão propõe, já auxilia a pessoa a resolver ou a raciocinar dentro daquilo. Esse, para mim, é o ganho maior dessa prova, dessa proposta dessa prova. Trazer a matemática, justamente para deixar de ser o bicho-papão e passar a ser o apoio, o suporte, o que orienta, o que dá condições de um esclarecimento com relação à situação que está sendo vivida. É, até porque essa prova do segundo dia, normalmente, é o bicho-papão para todo mundo, por conta da redação e também por conta da matemática. Agora, temos uma dúvida aqui também, na internet, que estão perguntando, sobre a questão que trata da empresa de telefonia, que apresentou uma imagem. Essa questão também é uma questão de análise de gráfico, que nós já falamos. Também temos a imagem aí, para o pessoal que acompanha a gente pela TV Brasil, pela rádio, vamos ter que explicar aí também para os nossos ouvintes o que significa essa imagem. Só procurando a questão aqui, só um instante. Perfeito. Lembrando que quem quiser participar com a gente, é só usar a hashtag Enem dia 2, manda sua pergunta, manda o seu comentário, que os professores estão aqui para esclarecer as dúvidas. A gente está como referência aqui com o caderno amarelo, questão 138. Eu vou ler a parte do texto para que todos possam identificar a questão. Após realizar uma pesquisa de mercado, um operador de telefonia celular ofereceu aos seus clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês, o seguinte plano mensal, um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da centésima primeira até a tricentésima ligação. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Colocou a situação e vem. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é... E aí vem a imagem justamente dos gráficos. O valor mensal pago é uma função, depende, como o texto mesmo coloca, da quantidade de ligações feitas. Só que o texto reforça o quê? Que há um valor fixo até 100 ligações, depois um valor que varia linearmente até 300 ligações, e depois novamente um valor fixo após 300 ligações. E a gente percebe que o que mostra esse comportamento é o gráfico citado na letra B de bola, que é justamente o 12 fixo até 100, depois o crescimento linear até 300 com o valor de 32, e vem o valor fixo de 32 de 300 e em diante, como propõe o texto. Então, é uma questão de interpretação gráfica, algo que está previsto, não tem surpresas nisso aqui. A análise de gráfico, a leitura de informações e de tabelas é algo tão previsto na prova que das sete competências da matemática, a competência 6 é justamente relacionada a isso, interpretar dados fornecidos por meio de gráficos e tabelas. Então, quanto a essa questão, nenhuma surpresa em um nível fácil de abordagem. Mas foi uma questão que também é bastante comentada aí entre os estudantes. Dentro da leitura do texto se transformando numa linguagem matemática, essa abordagem, dentro dessa leitura, é uma abordagem fácil. E mais uma vez a base e a interpretação, não é, professor? Novamente. Maravilha. Tantíssimo, sim? Aqui também está surgindo aqui para a gente uma outra dúvida em relação à imagem de telefonia. É uma, deixa eu ver aqui direitinho, é a imagem da empresa de telefonia. Vocês sabem exatamente sobre essa questão, professor? Será que é essa mesma? Eu acho que pode ser uma outra questão. Da antena? Isso. Talvez, questão 151 também do caderno amarelo, se não tiver imagem, talvez pode ser essa, né? O texto diz que a empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. Aí ele diz que as áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, que é o centro do círculo externo e da figura. E ele diz que esse ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Aí ele diz que com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Aí essa questão, assim, uma questão de geometria plana e essa informação, apesar de, para alguns parecer difícil, da tangência entre as circunferências, ela te dá um elemento principal para o cálculo da nova área, que com essas informações você consegue o novo raio da nova circunferência, que é um raio de 4 unidades, 4 km, melhor dizendo, e você faz o cálculo dessa nova área e subtrai do cálculo da área antiga de cobertura, tendo esse aumento pedido aí em quilômetros quadrados. Ela é uma questão, assim, também contextualizada, em geral, bem real, né? Esse alcance circular de uma área de cobertura e cobrando mais uma vez a geometria plana, que junto com a geometria espacial, ela vem sempre... Recorrente, né? Recorrentemente. Tá certo, professora, e são muitas questões para serem respondidas, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. A gente encerra aqui a primeira parte do programa, caiu no Enem, agradeço imensamente a participação aqui do professor Gustavo Candeia, Domingos Fontenelles, vocês esclareceram muitas questões importantes da prova de hoje de matemática. E agora, no próximo bloco, a gente fala sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E ainda hoje, a professora Zaira e o professor Marcelo Freire vão comentar o tema da redação, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E se você perdeu alguma coisa, ó, não tem problema, o programa de hoje vai estar inteirinho lá no portal ebc.com.br barra Enem. E você, claro, continue participando com a gente, mande sua dúvida, seu comentário pelo Facebook ou pelo Twitter, EBC na Rede, usando a hashtag Enem dia 2. Não sai daí, que daqui a pouquinho eu tô de volta.